Vamos tentar pegar ela, porque nós vamos acompanhar. Não, pai, ela vai pra nada. Que medo, gente! Oh, medo! Calma aí, bebê. Nossa, gente, olha isso aqui. Que medo de assalto. Nossa. Que medo de assalto. Que medo de assalto. Tenta passar por aí, bebê. Cara, ela tá caindo. Como é que ela fez isso? Ela tá ligando pela plataforma. Como é que acontece o risco? Não dá pra saber, hein? Nossa, a gente tá muito boa nessa casa. Meu Deus! Que medo de assalto. Não, mas aí o bico dela é duro. Só solta a folha na torna. Pode passar. Que medo de assalto. Não, mas aí o bico dela é duro. Certeza. Certeza. Nossa, salvação dela, pô. É, vou puxar com a mão, Marcio. Aí você vai desenrolar devagarzinho. Agora... Calma, belezinha. Calma que nós vamos tirar. Não sei o que. Não sei se ela engoliu. Calma. Calma aí. Calma aí. Eu quero tirar com a mão, tá? Essa parte aqui. Não sei, mas... Esse negócio ainda é um pau, não? Não. Essa parte que tá saindo é de foda, né? Tadinha, bebezinha. Pronto. Ela já pode ir na hora que ela quiser. Isso aí é o quê? É a língua. Aí. Aí. Vai pra vida. Vai pra vida, Nenê. Aê, garota. Vai. Vai passear, vai. Ai, que delícia. Vai, vai, vai. Aê, garota. Aí. Rapaz, que coisa impressionante. Vai, minha filha. Vai. Tá agradecendo, tá? Vai, vai. Aê. Boa, tô arrepiada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.